E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1 você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá amigos da Central dos Videntes, começando mais um vídeo onde eu vou abordar pra vocês previsões inéditas e reveladoras da nossa querida vidente Shalina Grazik. Vou deixar o Instagram dela aí na descrição, como sempre, e o contato dela aparecerá durante todo o vídeo pra agendar a consulta. Amigos, assistam até o final pra vocês poderem opinar e roda aí. Uma dupla sertaneja feminina sofrendo um acidente e vindo a óbito. Eu não vejo que nenhuma das duas sobrevive. Eu falei pra vocês que 2023 seria o ano de desencarno e de famosos. Então, por favor, vamos rezar, vamos cuidar. Me deu uma sensação muito ruim de ver esse acidente. A gente fica impossibilitado, parece, de fazer alguma coisa, né? A gente parece que fica... Enfim. Vejo o desencarno também, gente, de uma pessoa, de um autor de muitos desenhos ou de um desenho conhecido, tá? Onde ele assinava por muitos desenhos ou um desenho conhecido, o desencarno desta pessoa. O espiritual me fala que vai ter, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, um tempo de muita chuva, 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 assim, quase, vão virar sapo, quase. E, de alguma forma, vai prejudicar algumas... Vai prejudicar, de certa forma, tá? Porque é como se fosse um descontrole da natureza. Vamos ver sobre o Wesley Safadão, que vocês me pediram, né? Que ele se afastou por motivos de doença. Wesley Safadão. Wesley Safadão. Carta da estrela, carta da chave, carta da criança, carta do corte, carta da lua, carta da torre. É, aqui eu vejo ele fazendo um tratamento em casa, tá? Assim, ó, aqui me mostra um tratamento, ó, que saiu a árvore da saúde. Um tratamento bem longo, tá, gente? Bastante obstáculos na vida dele. E ele vai... Vai passar por momentos bem turbulentos, ó. Muito desgaste, tá? Muitos exames. Eu vejo bastante ele se sentindo fraco, até mesmo um emagrecimento a mais pra esta pessoa. Aqui tá pedindo muito cuidado com o intestino, a carta do sol, o estômago, a carta da raposa, intestino, intestino delgado, intestino fino, né? Então, tem que cuidar. Vamos ver. Gente, no Ceará vai ter algum ocorrido aí trágico chamando a atenção de muitas pessoas, tá? Então, vamos... O espiritual me fala pra cuidar do... Pra cuidar do... Dessa questão de oração, tá? Maelson Cardoso. Tu tem que cuidar da tua saúde, cara. Tu tem que cuidar porque tu tem uma tendência à inconstância. E isso pode trazer até vícios pra tua vida, tá? Tu é uma pessoa inconstante e tem bastante obsessores à tua volta. Então, tu precisa dar uma cuidada. Certo? Gente, eu vou deixar uma mensagem aqui pra vocês. Mensagem para vocês do Instagram. A carta da mulher. A carta da cidade. A carta da casa. A carta da sua... Aqui fala assim. Aqui hoje tá saindo muito questão de pensamentos. Aqui tá saindo muito questão da gente dominar o nosso pensamento. Da gente dominar o que a gente pensa. Aqui fala de novos caminhos. Aqui fala de oportunidades, tá? O que que eu falo pra vocês do Instagram como conselho? Não deixa ninguém abalar, né? Não deixa ninguém abalar os teus sentimentos ou o que tu pensa. Seja forte o suficiente para se brindar. Vai ter muitas pessoas que não vão gostar de você. E é normal, ninguém é obrigado a gostar da gente em tempo integral. Mas a gente é obrigado a respeitar os nossos limites. Quando eu fechei o olho aqui, eu vi a Milene pavorou. Eu vejo essa moça passando por uma situação bem desconfortável e perigosa. Milene pavorou. Toma cuidado. Eu vejo também o ratinho sendo hospitalizado, tá? Passando por algo que não é legal, né? Ele com mais uma doença aí sendo descoberta. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Ó, o Lula, gente, vai ser hospitalizado novamente. Aqui me mostra a carta do hospital novamente, a carta da torre. Um grande sofrimento. Uma internação é muito extensa. Extensa. Tá? Aquela jovem, a Carla Dias, viveu uma doença retornando para a vida dela. Trazendo grande sofrimento para esta jovem. Uma jovem de coração lindo. Eu peço que Deus proteja. Eu peço que Deus guarde essa jovem debaixo das asas dele. De todas as maneiras possíveis, tá bom? Os vídeos que vocês estão me mandando das pessoas falando de mim. Lembra do nosso combinado? Lembra que a Shai falou para vocês? Que a partir daquele dia que eu comentei, nunca mais eu iria me importar com nada. O que falar é problema deles. Eu estou focada aqui. Eu estou focada no meu projeto. Eu tracei uma linha reta e ninguém vai me tirar do prumo. Ninguém. Inventem, falem e façam exatamente o que quiserem. Hoje, o meu maior objetivo é vocês. Vou contar para vocês que eu demorei para entender isso. Porque eu sou a Ariana. Sou tinhosa. Mas hoje, com amor divino, quando a gente tem Deus no nosso coração, a gente não tem raiva. A gente não tem ódio. A gente perdoa. Quando a gente tem Deus, nós precisamos mostrar para as pessoas que nós temos Deus. Como é que eu vou falar de Deus se eu só vou ficar aqui reclamando? Ai, porque o hater falou de mim. Ai, porque... O que as pessoas falam é uma coisa. Porém, a verdade é outra. O meu intuito é totalmente vocês, o evento, fazer os livros bonitinhos para acrescentar na vida de vocês, abençoar, profetizar e tudo mais. Certo? Agora, a gente vai fazer uma oração. O que é o que nos move? É o que nos guarda e abençoa. O Senhor guarda, libera tudo mal, toda ansiedade. O Senhor dá cura. O Senhor tira insônia. O Senhor ajuda essas pessoas a vencer os obstáculos. Dá amor próprio para as amizades verdadeiras. Livra das ciladas. Jesus, que através da minha vida as pessoas sejam empatadas e curadas. Através da minha voz a cura venha dentro da casa. Também da árvore genealógica para essas pessoas, todos os familiares. Jesus, guarda essas pessoas do mal. Abençoa o sucesso delas, a carreira delas. O amor, a serenidade, a tranquilidade. Senhor, que cada vez que elas leem esse livro dos sonhos, o Senhor toque no coração delas e abra as portas. Ilumine os corações. Abençoa também aquelas pessoas que não tem para comprar, dando oportunidade, dando alegria, surpreendendo. Jesus, que as pessoas que ganharem esses valores através do livro, que sejam pessoas que realmente precisam. Porque eu tenho certeza que tu vai escolher a dedo essas cem consulas. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria deixar aqui uma frase para vocês. Que é assim. Antes de você pedir. Deus já sabia o que você ia pedir. Certo? Mas, Deus gosta de testar a nossa fé. Quando você coloca algo nas mãos de Deus. Você colocou nas mãos de Deus. Você não precisa ficar dizendo, Deus, será que vai acontecer? Deus, eu não acredito. Deus, eu não acho possível. Você simplesmente vai colocar nas mãos de Deus como uma caixinha preciosa. E simplesmente deixar. É interessante que você saiba que Deus tem o melhor para a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa. A melhor sabedoria de uma pessoa, ou a maior sabedoria, é o silêncio. O silêncio assusta. O silêncio cria mistérios. Eu tenho certeza que você gostou do vídeo. Então, a única coisa que eu vou te pedir é para deixar um like. E se você for novo por aqui, inscreva-se em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com dois ou três amigos que também gostam do trabalho da Chaline. O Instagram dela está aí na descrição. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.